Sou cara todo mundo rapaz do céu Mano, quando você conheceu o nosso conteúdo, assim, esses podcasts de relacionamento e tudo mais Tem alguma coisa que te chamou mais atenção nesse assunto? Você achou que isso é bom mesmo, em algum sentido? Alguma coisa que te chamou atenção? Vamos dizer assim, no... De todos os vídeos que eu assisti, cara, tem um pessoal que você tá entrevistando aqui São todos um melhor que o outro Eu espero que eu faça parte dessa grade, não com muita pretensão Mas eu espero que nas conversas tenha rendido alguma coisa aqui Eu tenho acompanhado alguns vídeos, todos eles são sensacionais Mas realmente são muito bons E o que eu falei pra você, aqueles dois que me chamou atenção Foi aquele do cara falando que toda mulher que se expõe na internet Ela realmente tá querendo uma atenção indevida, que é sexo, que é essa atenção E dessa menina, a última menina que falou que foi justamente a pergunta do bebê Que ele falou de você transar na primeira vez Que isso, de alguma forma, depreciaria a mulher E validaria o cara, né? De que ele seria uma pessoa boa pra namorar Só porque ele aceitou a sua rejeição três vezes É, mas o Lucas também fala isso, né? Depois você vai ver alguns cortes dele que vai sair agora Lucas Cudeler É um convidado que veio pela segunda vez Que o pessoal gostou muito dele, pediu ele Mas ele também fala nesse sentido Da mulher, tipo, não ceder o sexo mesmo nos primeiros encontros Pra ir vendo qual é a do cara com relação a isso Mas eu também acredito que tem um ponto do cara que Eu até falei pra ele, né? Tipo, mas não tem homem que pode fingir só pra depois querer Aí depois consegue o sexo sair fora Aí ele tem o ponto de vista dele que ele consegue explicar o porquê não Tá ligado? Ele explica o porquê não Porquê que um cara que quer algo sério Não conseguiria fingir por tanto tempo Tá ligado? Que agora eu nunca lembro de nada das explicações Que é, pô, todo dia fazendo programa A cabeça fica meio doida Mas ele tem um ponto de vista com relação a isso Depois eu até te mando Sim Quando sair Eu não tô querendo entrar na conversa do cara Mas de repente se esse for um assunto Que a gente pode, de repente, tratar em outra ocasião Ou usar até esse momento aqui pra você O que que... Eu tenho visto o quê, Du? Eu tenho visto o quê? Eu tô chegando agora Tô solteiro não há muito tempo Então assim, o que que eu tenho observado? É outra coisa que as mulheres falam São assuntos que você pensa que tem muito a ver com você Quando na verdade tá na outra pessoa Então, se fosse pra eu dar um conselho pra mulherada Que quer usar essa tática Que quer conversar Que quer criar esse plano Utilizando o sexo De dar ou não na primeira vez Observa o cara Observa o cara Isso que vai determinar se ela vai dar ou não Na primeira ou na segunda vez Se esse cara Ele é um cara do rolê Você vê que ele é um cara que tá roletando Porque não precisa de muito esforço pra fazer isso É só você entrar no Instagram Hoje o Instagram é um currículo Atualizado todo dia Então é assim Você entra ali E você consegue perceber que o cara é do rolê Se o cara do é do rolê Você tem que procurar uma forma de validar ele Quer validar ele com sexo Tudo bem Agora se o cara não é Você vê que o cara acabou de sair de um relacionamento Você vê como que o comportamento dele Nos ambientes Principalmente nas baladas Você vê que essa pessoa É uma pessoa que não vai te comprometer Caso você faça o sexo com ele pela primeira vez Porque se você fez o sexo com o cara pela primeira vez Usou camisinha Deixou tudo Fez de modo seguro Você não carrega nenhum problema daquilo A não ser que o cara cause em você Entendeu? Por exemplo Pô, eu venho Pô, saí com você Foi gostoso Tava gostoso Tava gostoso Entendeu? Você queria, eu queria A gente fez com preservativo Tá tudo certo A gente se protegeu Depois disso que é a treta O rolo vem depois Que é o cara chegar lá no rolê E falar Pô, comi, fiz isso Foi na cara Foi de ponta cabeça Na ponta da cama Mano E você observa Que o comportamento dos caras do rolê É esse Infelizmente é esse O cara exibe as minas como um troféu Sem muito esforço Você não precisa nem perguntar muito É só da mina passar e falar Cara, olha que mina gata Já comi É Ele fala isso Nossa Então, e a menina sabe Quem que é esse cara E se ela deu a primeira vez E ela foi manchada por isso Não queira descontar essa frustração E esse trauma No bonzinho que chegou agora no rolê Que é o que tá acontecendo com a mulherada hoje Desculpa O que que tá acontecendo com a mulherada hoje Ela se frustra num relacionamento Ela vai lá dar pro vagabundo Ela se relaciona com o cara Que ela já sabia que era um ponto de interrogação Se traumatiza Fica falada E aí ela desconta todo esse trauma Num cara bonzinho lá Que é o cara Que já carrega a responsabilidade Antes mesmo de sair com ela De convencer ela Sobre ele E apagar a cagada que ela fez com o outro Então olha a responsabilidade Que ela carrega no cara Que o cara tá chegando agora, mano O cara tá querendo só conhecer a mina O cara não tá com nenhuma maldade Nada, nenhuma maldade A menina já pega e já coloca essa bomba No colo do cara Ó, você vai ter que me convencer Quem você é E você vai ter que apagar a cagada Que eu fiz lá no passado Com o cara lá que Que comeu eu e contou pra todo mundo Não é mais ou menos isso? E é isso que tá acontecendo, cara A menina já começa a conversar com você Com dois pés atrás Você fala Ah, eu fui traumatizado Eu conheci uma pessoa Fala, cara, eu não quero nem saber Eu não sou pedreiro Não sou serralheiro Eu não sou marcial Tá escrito aqui Tipo Aquele cara que faz tudo em casa De aluguel O marido de aluguel Pra eu consertar o seu emocional Da cagada que você fez lá Já tá difícil eu fazer o meu Pra convencer você Que eu sou uma pessoa boa Quanto mais eu fazer isso E tentar apagar a cagada Que você se meteu lá atrás Então as mulheres Tem que parar de pegar o homem certo Pra que ele seja Ferramenta de conserto Das cagadas que ela fez no passado E o pior é que Esse cara vai fazer de tudo por ela E aí ela vai olhar e falar Puta, ele é muito bonzinho Não serve pra mim Justamente Agora você pode ter acesso A respostas exclusivas Dos nossos convidados Que não vêm aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também A sorteios mensais Pra vir assistir o podcast Aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link Da descrição E vem conhecer todos Os outros benefícios Da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado Tamo junto Tchau 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 Tchau